Música Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de recepção da tocha paralímpica. O presidente em exercício, Michel Temer, participa. Vamos acompanhar. Música Neste momento, passamos à execução do Hino Nacional Brasileiro. Música Música Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, colatada, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza É espelho, é espelho, é espelho, é espelho e límpido É espelho, é espelho e silêncio É espelho e salve a grandeza É espelho e calma o céu da terra desce Entre outras milhas do Brasil a pátria amada Dos filhos desse sol, as milha gente Pátria amada do Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra tem mais garnida Teus exonos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amor Ó pátria amada, rola flávia, salve, salve Brasil de amor eterno, seja assim O lábaro que ostenta as estreladas E diga o verde-louro nesta flor A luz no futuro e glória no passado Mas se ergas da justiça, clava forte Verás que um filho como foge a luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas, filhos de patria amada Dos filhos, Deus e solas, minha gente Patria amada do Brasil O que tá, comenta, comenta Ouviremos agora as palavras do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Persons Muito obrigado. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, meu amigo Carlos Arthur Nuzman, nosso grande campeão paralímpico de atletismo, velocista, Johansson do Nascimento Quero saudar os demais ministros aqui presentes na figura do ministro Alexandre Moraes e ministro Raul Jumann, os dois juntos garantindo a segurança dos Jogos Paralímpicos, os demais ministros, por favor, se sintam cumprimentados Quero cumprimentar também o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Wock, a Loteria Caixa que vem apoiando o Paradesporto há mais de 12 anos, muito obrigado pelo apoio Aos patrocinadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, presidente Trabuco do Bradesco, presidente dos Correios, representantes da Embratel, porventura os que estiver esquecendo algum patrocinador, o Nuzman depois me puxa a orelha que ele conhece todos de cor e salteado Demais autoridades, atletas paralímpicos, comunidade das pessoas com deficiência aqui do Distrito Federal Uma saudação particular é de associações e de instituições como vocês que nascem os campeões paralímpicos do futuro Queria parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, muitos dos atletas que estão em São Paulo treinando agora para brilhar nos Jogos Paralímpicos saíram aqui do Distrito Federal, saíram aqui de Brasília Graças ao trabalho de vocês ali na base, parabéns para vocês Queria saudar Rosiane Cavalcante, secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência Rosiane Cavalcante, às vezes as pessoas não sabem quem é, mas é a Rosinha da ADFAL, ali de Alagoas, de onde vem o presidente Yoki e de onde vem o nosso campeão paralímpico, o Johansson Eu queria começar cumprimentando você, Nuzman, eu quero te cumprimentar primeiro como presidente do comitê organizador pelos Jogos Olímpicos que o comitê organizador entregou E também como presidente do comitê olímpico do Brasil pela performance do time Brasil Eu como brasileiro fiquei duplamente orgulhoso pelo trabalho que foi realizado de organização dos jogos e a nossa participação ali Falo nossa porque sou brasileiro, tenho orgulho danado quando as medalhas olímpicas são conquistadas Às vezes as pessoas gostam de criar uma certa competição entre olímpico e paralímpico Eu já disse isso nesse palácio, que isso é uma das maiores bobagens que existe Nós somos todos brasileiros e os atletas torcem uns pelos outros E eu queria fazer um agradecimento especial ao presidente Temer, ao governo federal de uma forma geral Pelo apoio que tem dado, principalmente nessa reta final aos Jogos Paralímpicos Destacando aí a equipe do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que tem sido incansável nos apoios dados aí Para que a gente possa, da melhor maneira possível, conduzir a organização dos Jogos Paralímpicos E aqueles que me conhecem sabem que eu não fujo a temas espinhosos E muito tem se falado sobre esse apoio feito pelo governo federal aos Jogos Paralímpicos E eu acho inconcebível que não se veja isso hoje como um investimento Num país de 45 milhões de pessoas com deficiência O governo apoiar decisivamente um evento que é um catalisador de mudança Que é um evento que muda a percepção da sociedade como um todo em relação às pessoas com deficiência Que transforma, para mim, me parece absurdo Eu acho que hoje em dia o mundo, a gente precisa mudar a nossa relação com o mundo Nós precisamos não só tolerar a diferença Essa é uma frase que eu, sinceramente, não gosto Eu acho que a gente tem é que respeitar a diferença A gente tem é que valorizar a diferença É ela que torna o mundo São as diferenças que tornam o mundo um lugar melhor Um lugar mais interessante que torna a sociedade E que torna o nosso Brasil um país de miscigenação Um país em que a gente tem o orgulho das nossas diferenças Quando alguém vê o Johansson, por exemplo, competindo Presidente Temer A primeira coisa que a gente vê é o que ele consegue fazer E não o que ele não consegue fazer O Johansson sempre fala Eu faço tudo o que todo mundo faz Mas é do meu jeito Então está todo mundo aí, ou muita gente que não conhece, está com dúvida Como é que ele vai segurar a tocha? Todo mundo está com essa... Tem muita gente com essa dúvida Como ele vai segurar a tocha? Do jeito dele O fato dele não ter as duas mãos Talvez traga a ele alguns desafios Na hora de segurar um talher Na hora de dirigir um automóvel Mas não impede a ele de ser um grande atleta Não impede a ele de ser um grande homem De ser um grande marido O esporte tem esse poder de colocar a deficiência em perspectiva É claro que aqui a minha amiga Rosinha, secretária Rosinha, deputada Rosinha Vai ter algum desafio em andar de cadeira de rodas para cima, para baixo Mas para ser uma grande defensora dos direitos da pessoa com deficiência Para ser uma grande esposa, uma grande amiga Não interfere em nada A deficiência é relativa a momentos específicos da nossa vida E o esporte nos faz ver Nos faz ver isso da melhor forma possível São os feitos dos atletas barulimicos que nos acordam para esse tipo de coisa Para esse entendimento E é o que o mundo precisa hoje Nós temos que mudar a nossa relação com o mundo Nós não temos um outro mundo para ir Então nós temos que consertar esse E, ô, parabéns Por fazer a gente mudar Mudar a cabeça de tanta gente Eu queria, para finalizar Existe uma atleta paralímpica Que chama Dona Rich Ela é a capitã da equipe australiana de basquetebol em cadeira de rodas Eles foram campeões em Cine em 2000 Ela disse o seguinte Os atletas paralímpicos não têm tempo Para ficar pensando no que não funciona no seu corpo Eles maximizam aquilo que funciona Eu acho que com essas palavras Eu só queria fazer uma lembrança E o Johan só há de se lembrar Há uns dois, três anos atrás Eu disse que o primeiro recorde a ser batido Não ia ser batido pelos atletas Ia ser pelos brasileiros Ontem foram vendidos 145 mil ingressos Para os Jogos Paralímpicos Rio 2016 Esse é o primeiro recorde dos Jogos Paralímpicos Johan só Agora está na mão de vocês De bater aos próximos Eu tenho certeza que você E a turma toda que está treinando lá em São Paulo No centro de treinamento paralímpico Que é um legado dos Jogos Rio 2016 Sem dúvida nenhuma Construído com o apoio do Ministério do Esporte De forma decisiva Também a parceria do Governo do Estado de São Paulo Vão nos fazer orgulhar e brilhar Muito obrigado mais uma vez Presidente e ao Governo Federal A ação decisiva e corajosa No sentido de viabilizar De garantias para as Olimpíadas Obrigado a todos vocês Ainda tem ingresso para comprar www.rio2016.com.br Tem muito ingresso ainda para ver Para a gente ver atletas do quilate Do Johan só nos orgulhar Um grande abraço, boa tarde Para uso da palavra neste momento O presidente do Comitê Organizador Rio 2016 Carlos Arthur Nuzman Boa tarde a todos Excelentíssimo senhor presidente da República Michel Temer Excelentíssimo senhor chefe Ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha Excelentíssimo ministro do Esporte Leonardo Pisciani E a quem eu cumprimento Os demais ministros que estão presentes Em sentido do senhor governador do Distrito Federal Meu caro companheiro, amigo Andrew Parsons Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro Eu agradeço as palavras que você nos dirigiu E eu queria deixar aqui uma mensagem De enorme otimismo e confiança nos atletas paralímpicos No seu trabalho e nos resultados dos Jogos Paralímpicos Que vão engrandecer o Brasil Meus colegas do Comitê Rio 2016 Do Comitê Paralímpico Brasileiro Autoridades civis e militares Patrocinadores Eu os saúdo na pessoa do presidente do Bradesco Presidente de Trabuco Imprensa E eu queria Senhor presidente Fazer apenas um registro de ordem pessoal Eu fui soldado E hoje é o dia do soldado Então eu queria deixar um registro Às autoridades militares Que muito me orgulhou E ajudou na minha vida Senhoras e senhores O Brasil volta a ser o centro do mundo Os Jogos Paralímpicos nos colocam outra vez Com a responsabilidade de receber turistas do mundo inteiro Atletas de todo o planeta A experiência de termos realizado Os Jogos Olímpicos Classificado por muitos os melhores da história Nos garante Que os Jogos Paralímpicos Eles seguem na mesma direção Com a mesma vontade Com o mesmo espírito de todos O movimento paralímpico brasileiro Senhor presidente Encontra no Rio A partir do dia 7 de setembro Um divisor de águas Os preparativos para a organização dos Jogos Paralímpicos Seguem os padrões olímpicos e paralímpicos Da mesma forma Os mais sofisticados do mundo Mas além do esporte e dos atletas Nós vamos receber o mundo paralímpico Numa cidade transformada Poucos legados no mundo São deixados da forma Como o Brasil e o Rio Deixam na história Desses 120 anos de Jogos Olímpicos Nós vamos receber Em 62 quilômetros De novas calçadas acessíveis 2.600 ruas Requalificadas Em 59 bairros do Rio Trata-se de um investimento De 2 bilhões de reais No programa Bairro Maravilha Implantado pela Prefeitura do Rio Isso tudo Além de um sentimento renovado De inclusão social participativa Os cariocas deixam claro Seu apoio aos Jogos E como o meu companheiro Meu colega Meu amigo Andrew Parsons disse Os ingressos num ritmo acelerado Maior do que dos Jogos Olímpicos Então este recorde que foi batido Ele nos estimula E nos gratifica E eu confesso Que nós Não é que nós sofremos Mas nós tivemos momentos De expectativa Não é Andrew? Do que que seria A venda dos ingressos Depois dos Jogos Olímpicos Para os Jogos Paralímpicos Então este é um mundo Que muitas das vezes É desconhecido E ele se torna Uma espetacular Realidade As instalações paralímpicas Estão prontas Todas elas Com padrão de acessibilidade Superior aos que existem Hoje no país As principais competições Terão narrativo áudio Descritiva dos esportes A Vila Paralímpica Terá mais de 700 apartamentos Com acessibilidade total Em todas as instalações Atletas e visitantes Contam com serviços especiais De mobilidade E pela primeira vez Na história dos Jogos Todas as instalações Terão piso de alerta E direcional para deficientes Em resumo Excelentíssimo senhor presidente Com a participação e o suporte direto Dos três níveis de governo Mas principalmente Com a liderança de vossa excelência E eu quero deixar aqui Um agradecimento Também a todos os ministros E toda a equipe do governo Que trabalhou para os Jogos Olímpicos Dando uma demonstração Incabível Rara De um trabalho perfeito Sem nenhuma reclamação Em detalhes Que eram os mais discutíveis Mas que se tornaram realidade Então eu para não especificar E não correr em erros Eu quero dizer que o trabalho Do governo federal Foi extraordinário E eu quero deixar os cumprimentos A vossa excelência Nós estamos prontos Para realizar também E assim eu espero Que o Comitê Paralímpico Internacional Possa dizer De que os Jogos Paralímpicos Foram os melhores da história E prontos Para transformar o olhar da sociedade Com relação aos brasileiros Com deficiência Isso nos dá muito orgulho E um sentimento gratificante De que vamos outra vez Atingir os nossos objetivos De fazer história E antes de encerrar Eu queria deixar Uma palavra muito especial E carinhosa Aos atletas paralímpicos E dizer De que a nossa confiança A minha pessoal Que venho como atleta É incrível Que vocês vão fazer história No Rio de Janeiro E que vocês vão transformar Esses Jogos Paralímpicos Num exemplo Para a sociedade brasileira E para a sociedade internacional Muito obrigado Assistiremos agora O vídeo preparado Pelo Comitê Organizador Rio 2016 E para a sociedade internacional Aplausos Aplausos Ouviremos neste instante as palavras do atleta paralímpico Johansson Nascimento. Aplausos Boa tarde pessoal, apesar desse nome tão complicado Johansson natural de Marseille Alagoas, e é com muita felicidade que eu estou aqui representando tantos atletas, tantos atletas que daqui a pouco irão representar todos vocês, eu não tenho dúvida que a paralimpíada também vai ser um sucesso, eu garanto para vocês que os atletas estão treinando com bastante afinco, estão treinando muito, que nossa meta é bem ambiciosa, é estar ficando entre os cinco melhores potências do mundo, mas eu não tenho dúvidas que com a ajuda do governo federal, da pessoa, do presidente Michel Temer, do nosso querido presidente Andy Parsons, a gente teve todo o suporte para a gente chegar lá. A meta é quinto colocado, nós atletas vamos cumprir com essa meta. Eu estou bastante preparado. Quero que todos vocês estejam acompanhando bastante, torcendo, mandando vibrações positivas, que assim como a Olimpíada foi um sucesso, comemorei muito aquelas duas também últimas medalhas do futebol masculino, do vôlei. Quase eu dei um assopro na televisão quando o Tiago Braz saltou aqueles seis metros e ganhou do Lavileni. Aí fiquei logo imaginando, daqui a pouco vai ser minha vez. E eu quero, lógico, estar voltando para casa com medalhas no peito. Agradeço a todos vocês aqui. Agora vai ser daqui a pouco. Essa chama que acabou a Olimpíada, então vamos continuar deixando a chama acesa. Vamos continuar com esses pensamentos positivos, dando mais orgulho a toda a população brasileira. Então daqui a pouco somos nós os Paralímpicos. Eu quero que desde já todos vocês fiquem em orações e os pensamentos positivos, que daqui a pouco eu não tenho dúvidas que todos vocês vão estar escutando o hino nacional todo dia com a gente no lugar mais alto do pódio. muito obrigado. 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 Aplausos. Passamos a palavra, neste instante, ao ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha, o governador Hollenberg, nosso super campeão Johansson, o Andrew Nussman. Quero fazer uma saudação a todos os ministros do nosso governo, que, fruto da decisão inequívoca do presidente Temer, toda a equipe não mediu nenhum esforço para o sucesso dos Jogos Olímpicos, e eu tenho certeza não medirá para o sucesso dos Jogos Paralímpicos. Quero fazer uma saudação aos atletas paralímpicos aqui presentes, aqueles que vivem o esporte, fazer uma saudação aos parlamentares, e aí peço licença a todos os meus companheiros aqui presentes, fazendo a figura da querida deputada Rosinha da Defal, com quem eu tive a satisfação de conviver na Câmara dos Deputados. O presidente Temer, todos aqui presentes. Hoje, nós, como o vídeo que foi mostrado, dizia Brasil nos próximos dias voltará a ter a atenção de todo mundo em razão dos Jogos Paralímpicos. Isso começa agora, com essa cerimônia que faremos neste momento, que é o acendimento da chama paralímpica. E eu acho absolutamente importante ter o presidente Temer como o primeiro a acender a chama paralímpica pela sua decisão, pela sua vontade, que foi decisiva para os Jogos Olímpicos serem o sucesso que foram no Brasil, e decisiva para os Jogos Paralímpicos, que serão um sucesso igual ou até maior do que os Jogos Olímpicos. O Ministério do Esporte tem uma parceria longa e bastante profícua com o Comitê Paralímpico Brasileiro. 90% dos 285 atletas paralímpicos da delegação brasileira nos Jogos contam com o apoio do Ministério do Esporte, com o apoio do governo federal brasileiro. E nós queremos ampliar, e essa, eu tenho certeza, será o nosso caminho após os Jogos Paralímpicos. Nós demos a oportunidade de, ao acender essa chama, que simboliza o espírito olímpico, o espírito paralímpico, o espírito de congraçamento entre as pessoas, entre os povos, da paz, da busca de um mundo melhor, de um mundo onde todos possam viver, respeitando as diferenças, mas, sobretudo, viver melhor, viver de forma mais agradável, com mais paz, com mais possibilidades, com mais oportunidades. Então, presidente Temer, eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa equipe que permitiu que o Brasil ficasse no centro do mundo, num dos maiores eventos da humanidade, no maior evento do esporte mundial, e que o esporte pudesse triunfar sobre todas as dúvidas que se tinham. O esporte brasileiro, assim como os brasileiros, demonstrou a sua capacidade de superação e a sua capacidade de fazer as coisas bem feito. Quando nos perguntam, André, sobre o porquê, quais as razões que levam ao Brasil ser uma grande potência no esporte paralímpico, eu sempre digo que a primeira delas é o talento e a capacidade de superação da nossa população, da nossa gente. A segunda é a parceria, que deve existir e deve ser cada vez mais profunda entre o poder público e as iniciativas esportivas e a iniciativa privada. E o segundo é a gestão bem feita, que tem sido feita pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, assim como tem sido feita pelo Comitê Olímpico Brasileiro e levaram também o Brasil até a sua melhor participação na história dos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que nós vamos ter uma melhor ainda em Tóquio 2020. Portanto, parabéns aos atletas paralímpicos brasileiros, parabéns ao movimento paralímpico mundial e brasileiro, e boa sorte a cada um dos nossos 285 homens e mulheres, verdadeiros heróis brasileiros que representarão e emocionarão a todos nós. Com a palavra, o presidente da República em exercício, Michel Temer. Olhe, meus senhores e minhas senhoras, eu quero, em primeiro lugar, anunciar que, em qualquer circunstância, esteja eu na posição que vier a estar, eu quero dizer que é com muita emoção, com muita alegria cívica e com muito patriotismo, que eu irei à abertura dos Jogos Paralímpicos. Farei isso com um gosto extraordinário. Eu quero, portanto, saudar o Carlos Nuzman, em primeiro lugar e dizer, Nuzman, que você, ao lado do Andrew, que também saúdo neste momento, você disse que foi soldado no passado e que foi soldado agora. Eu apenas acrescento que, neste momento, você e o Andrew não são soldados ou não foram soldados apenas do Brasil, foram soldados do esporte mundial. Esta é a grande realidade. Aliás, quando você fez o seu discurso, eu que acompanhei, tanto na abertura quanto no encerramento, a sua fala, imaginei que logo depois você, poliglota que é, faria também inglês e francês. Portanto, fazendo-se compreender por todos os atletas estrangeiros. Quero saudar, portanto, a você, ao Andrew, ao Johansson Nascimento e ao Johansson, representando todos os atletas paralímpicos, governador Rodrigo Hollenberg, a quem também saúdo. Eu quero dizer que você vai comigo acender a tocha paralímpica. Mas eu quero dizer que, antes disso, a tocha paralímpica sentirá a sua vibração extraordinária e será iluminada por essa sua vibração. Não tenho a menor dúvida disso. Portanto, eu quero cumprimentar a todos, cumprimento Eliseu Padilha, cumprimento Leonardo Pisciani, que teve uma atuação extraordinária nesse período. Foi o nosso representante governamental que, ao lado do Padilha, ao lado do Alexandre, do Raul Jungmann, do Etchigoyen, dos nossos comandantes militares, de todos aqueles que trabalharam nas Olimpíadas, fizeram o possível e o impossível, nós todos fomos testemunhas desse fato, para que as Olimpíadas, inauguralmente, e as Paralimpíadas, agora, deem o melhor resultado para o Brasil. Eu, até, numa ocasião, estando no Rio de Janeiro, e tratando exatamente da organização das Olimpíadas e das Paralimpíadas, me ocorreu que o Rio de Janeiro é a capital do Estado, mas que, a partir do dia 5 passado, passou a ser capital do mundo. E nós verificamos como, de fato, o mundo todo tirou chapéu para o Rio de Janeiro, mas, especialmente, para o Brasil. Nós fomos capazes de organizar um evento que ganhou o aplauso internacional. Portanto, é com imensa alegria, volto a dizer, que nós recebemos os nossos atletas paralímpicos. E eu, aqui, vou me recordar de um fato curioso, enquanto eu ouvia o Johansson, eu me lembro que, há uns 35 anos, atrás, mais ou menos, até, convenhamos, pouco se falava das pessoas com deficiência. Foi a Constituição de 88 que, com mais eficiência, mais diretamente, mais objetivamente, mais concretamente, tratou deste tema, deputado Orzeia Defal. e, já naquela época, falei dos 35 anos passados, um pouco mais, eu fui membro de uma banca examinadora que examinava um doutorando cujo tema, naquela época, o presidente Haroldo Cedrais, era os direitos constitucionais das pessoas com deficiência. Interessante e aplaudida que foi a tese, e penso que foi até, se não me engano, talvez dos primeiros trabalhos jurídicos que trataram desse assunto. E, logo, nós cuidamos de fazer a publicação que também teve uma extraordinária divulgação, que, já naquela época, na tese que ele sustentava, era o professor Luiz Alberto Davi Araújo, ele sustentava a capacidade extraordinária de superação que tem as pessoas com deficiência. mas, interessante, hoje, eu nem falo mais nisso. Eu acho, o que eu falo é da extraordinária capacidade de participação que as pessoas com deficiência têm na nacionalidade brasileira. Não é sem razão que as Olimpíadas, ao se realizarem, os Jogos Olímpicos, melhor dizendo, eles não se esquecem de fazer os Jogos Paralímpicos. Então, é algo que traz para o Brasil, se quiserem falar, novamente, em superação, aquilo que o Brasil faz a cada momento da sua história. O Brasil também se supera a cada instante. Não há crise, por exemplo, que dura muito tempo no Brasil. O Brasil logo se supera. No caso das pessoas com deficiência, não há crise em nenhum momento, porque a participação é com tal entusiasmo, com tal animação, com tal ênfase, que ficam enaltecidas as suas atividades. E quando eu vejo o Hanson ir à tribuna e dizer, olha, estou preparadíssimo para os Jogos Olímpicos, eu disse, se nós tivéssemos, tivermos 19 medalhas, 19 medalhas Olímpicos, nós vamos ter umas 23 nos Paralímpicos. Eu espero que seja assim. De modo que, meus amigos, é com extraordinária alegria cívica que eu participo desse momento. Olha, vou dizer a vocês, amigos todos que estão aqui, nós já fizemos muitas solenidades neste espaço, mas nenhuma, pelo menos a mim, me emociona tanto, me diz tão de perto, tão intensamente, governador, Rodrigo Hollenberg, como esta solenidade que nós vamos revelar com o acendimento da tocha paralímpica a participação extraordinária das pessoas com deficiência, mas que tem muita eficiência na participação da cidadania brasileira. Sucesso, portanto, a vocês. convidamos agora o presidente da República em exercício, o atleta Eohan São Nascimento, bem como as demais autoridades que compõem o dispositivo para aproximarem-se das lanternas paralímpicas posicionadas ao lado do palco. para fazer acontecer Somos todos o Brasil Somos todos o Brasil Somos todos o Brasil Força, agarra, talento e superação Chegar ao limite a pouco para um campeão O orgulho e alegria em cada um de nós Faz o mundo inteiro ouvir a nossa voz Vamos acender nesse instante A primeira tocha do revezamento paralímpico Somos todos o Brasil Cada uma das outras cinco cidades por onde passará a chama representará um valor paralímpico diferente A tocha de Brasília representa o valor paralímpico da igualdade Nesse momento o presidente da República passa a chama para o atleta no famoso Beijo das Tochas Preparados para fazer acontecer Somos todos o Brasil Somos todos o Brasil Somos todos o Brasil Força, agarra, talento e superação Chegará ao limite a pouco para um campeão O orgulho e alegria Agora a chama dos jogos paralímpicos volta para a lanterna de segurança Brasil Somos todos o Brasil Somos todos o Brasil Somos todos o Brasil Somos todos o Brasil Crescer, levar, vencer, mudar, trazer, unir, fazer, crescer Senhoras e senhores Senhoras e senhores Está encerrada esta cerimônia Nós estamos com imagens ao vivo direto do Palácio Planalto da cerimônia de recepção da tocha paralímpica Além do presidente em exercício Michel Temer Mais de 40 atletas paralímpicos participaram dessa cerimônia Lembrando que os jogos começam A abertura dos jogos está marcada para acontecer no dia 7 de setembro Portanto um dia de grandes festas aqui no Brasil Já que também essa é a data da independência do Brasil Mais de 4 mil atletas competem no Rio de Janeiro até o dia 18 de setembro nessa que é a primeira edição dos Jogos Paralímpicos da América do Sul Esses atletas representam mais de 170 países membros do Comitê Paralímpico Internacional o IPC O Brasil teve uma excelente participação na última Paralimpíada realizada em Londres em 2012 Ficamos na sétima posição no quadro de medalhas Nossos atletas conquistaram 43 medalhas no total sendo 21 de ouro 14 de prata e 8 de bronze Ficamos à frente de países como a Alemanha e a Holanda Lembrando também que os ingressos para quem pretende acompanhar as competições dos Jogos Paralímpicos ainda estão à venda Ao todo foram colocados à venda 2 milhões e meio de entradas Os ingressos estão à venda na página da Rio 2016 e também nas bilheterias no Rio de Janeiro Lembrando mais uma vez que as Paralimpíadas vão reunir atletas de 176 países que vão competir em 23 esportes Nós acompanhamos direto do Palácio Planalto a cerimônia de recepção da tocha paralímpica O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro Andrew Parsons afirmou que num país onde existem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência é fundamental o investimento nos esportes paralímpicos Afirmou ainda que é preciso respeitar e valorizar as diferenças Já o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro Carlos Arthur Nuzman afirmou que os Jogos Paralímpicos serão realizados com o mesmo espírito tecnologia e padrão que nortearam os Jogos Olímpicos que nas palavras de Nuzman foram elogiados por todo o mundo O atleta paralímpico Johansson Nascimento afirmou que os atletas brasileiros estão prontos para cumprir a meta de ficar em quinto lugar no quadro de medalhas dos Jogos Obrigado pela sua companhia Nós voltamos a qualquer momento com mais um evento ao vivo do Governo Federal ou de hora em hora em nossos boletins Continue com a gente aqui na NBR à TV do Governo Federal Tchau 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 Tchau